Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que está retornando ao canal, e se você não conhecia o canal ainda, chegou aqui agora, vou pedir pra você se inscrever e vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto já de cara, beleza? Bom galera, hoje eu vou falar sobre o filme Rockstar, filme de 2001, com o Mark Wahlberg, com a Jennifer Aniston, mais uma galera aí, que vocês devem conhecer aí do cenário Rock'n'Roll. Bom galera, se você não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acho difícil alguém não ter ouvido falar desse filme, você pode até não ter visto, mas não ter ouvido falar, acho difícil. Esse filme aí é de 2001, a princípio o filme se chamaria Metal God, e ele iria contar um pouquinho da história do Tim Owens, que foi vocalista do Judas Priest, de 96 a 2003. A banda queria um certo envolvimento no filme, um certo controle no filme, isso aí foi negado, então o Judas proibiu que fossem usados, tanto o nome quanto as músicas do Judas no filme. E aí o que que aconteceu? Eles acabaram criando uma banda ficcional, uma banda chamada Steel Dragon, e acabaram usando outras músicas, não usaram músicas do Judas, e aí por conta disso, eles acabaram se afastando da história do Tim Owens, né, que todo mundo mais ou menos conhece. O Tim Owens tinha uma banda chamada British Steel, uma banda cover do Judas, e quando o Robert Halford deixou a banda, e ficou a vaga de vocalista, ficou durante alguns anos ali sem ser preenchida, o Judas, na verdade o Scott Travis, o baterista do Judas, ele acabou tendo acesso a uma fita com essa banda aí do Tim Owens, o Tim Owens cantando, e eles acabaram, ele mostrou para os outros caras do Judas, e eles acabaram trazendo o Tim Owens para fazer uma maldição com eles. E dizem as mais línguas que o Tim Owens, logo na primeira música, ali nos primeiros trechos ali da, da primeira música que ele tocou com a banda, os caras já gostaram, e ali ele já estava contratado. Então a história do Tim Owens foi essa aí, o cara ficou aí sete anos na banda, e aí como o Judas não chegou a um acordo com o Warner, que é a produtora do filme, para poder, para poder usar a história do Tim Owens, usar as músicas do Judas, né, a marca, o Warner achou por bem, mudar o roteiro, então eles fizeram, você vê que tem alguns elementos ali da história do Tim Owens, mas eles foram para um, acabaram tomando um outro rumo, tem algumas diferenças da história original. Não vou dar nenhum spoiler aqui, você pode ficar tranquilo, mas eu recomendo que você assista, porque além desses atores aí que eu já citei, tem também, a gente tem também aí como guitarrista do Steel Dragon, né, que foi a banda que foi criada aí para substituir o Judas, então a gente tem o Zach Wilde na guitarra, o Jeff Pilsen no baixo, que foi baixista do Tolkien, Temos o Jason Gohan, e temos algumas outras participações ilustres também, como o Miles Kennedy, e até o Michael Starr, vocalista do Steel Panther, que faz uma pontinha também no Rockstar. Na trilha sonora a gente tem Kiss, tem Bon Jovi, tem Death Leopard, então galera, filme de 2001, é uma mistura ali de musical com drama, se você não assistiu, cara, vale a pena você assistir, se eu não estou enganado, tem até no YouTube esse filme aí, dá uma conferida, porque é bem legal, eu achei bem mais legal do que aquele musical do Tom Cruise, o Rock of Ages, que inclusive é baseado numa peça da Broadway, mas o Rockstar eu achei bem mais legal. Então acho que vale a pena, não é nenhum clássico do cinema, mas vale a pena você dar uma conferida, você que curte rock and roll, dá uma conferida aí que vale a pena. Bom galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like maroto aí agora, um abraço a todos, até o próximo, valeu! Fui!